O bonsai é uma arte. A arte pode ser feita lá no Oriente, no Ocidente, em qualquer lugar do planeta. Ele nasceu na China, nos tempos bem antigos mesmo, há mais de 3 mil anos atrás, por plantas que eram cultivadas em vaso, que adquiriu a característica de árvores. Se tornou um bonsai. Hoje, no mundo atual, usa-se a técnica do amadori, que é pegar uma árvore que já existe lá no chão, muito velha, e tira. O japonês antigo não, ele cultivava da semente, e ali todos os seus antepassados estavam ali naquela árvore por milênios. Hoje, um dos bonsais mais velhos do mundo tem mais de 1.500 anos. O bonsai não pode ser cultivado em um ambiente fechado. Ele pode ser colocado para fazer um enfeite, uma decoração no ambiente, mas tem que voltar ao sol. Sem a luz, ele não faz fotossíntese, ele não vai se alimentar, vai cada vez mais ficando feio até morrer. Os bonsais, quando ele é um bonsai competitivo, ele é exigido que tenha fruta. O primeiro passo é tirar as folhas, reduzir ela, tirar as folhas, depois vai tirar a terra velha, fazer uma lavagem nas raízes, reduzir ela, para que venha a caber no vaso. Depois da terra misturada, ela é plantada, toda coberta, e faz uma cobertura com o musgo, protegendo as raízes mais finas, mais sensíveis, deixando expostas as raízes de base, o nebare da árvore. Desde rapaz, já fazia bonsai, fazia como hobby, depois passou a ser a sobrevivência do dia a dia, adquirir família. Hoje a gente pensa e está colocando em prática a produção, para o futuro da minha filha. Expomos, geralmente, em feiras agropecuárias, em festas, em eventos comemorativos, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, eventos que tenham um público legal para a gente divulgar o trabalho. Em Salvador, a gente faz a Expo Bahia, a Expo Rural, a Fenagro, tem a feira em homenagem à migração japonesa, que todo ano tem em Salvador, a gente participa. Tem a Expo Feira também, que está próximo, a gente vai estar lá prestigiando. E na Uefes, fazemos sempre eventos na Uefes. Futuramente, a gente pretende receber o público, né? Dando curso, palestra, ensinando o básico que a gente já conhece para as pessoas, né? Ter um bonsai e não matar. Ter um bonsai e manter vivo, fazer ele ficar cada vez mais bonito. Legenda Adriana Zanotto